E aí Gilson, hoje faz 20 dias, cara, e é um monte de pinto que já nasceu, que acabou de nascer, ó, essa casta, eu vou ler aqui, cara, tem dois ovos, esse aqui, ó, tá picadinho aqui, ó, pra nascer, o barulho dele, ó, dá pra você ver o trincadozinho dele aqui, só tem esse, esse camarada aqui, ó, que, não sei, eu acho que deve ter morrido um do outro, mas tudo caspa, não sei, ela é sadia, Dá uma louca pro Gilson aí, galera, Temperatura marcando 37.9, mesmo a porta aberta, essa cadeira aqui é boa, cara, tá doido, aqui pra nascer douro, eu tô colocando ela pra nascer douro, ela é muito boa, Valeu, meu amigo, um abraço!